Bem específico de saúde mental, você viu que até falando de dor, a gente envolveu a psicologia, porque a psicologia é uma ciência extremamente necessária, né? A gente hoje não vive mais sem psicologia, sem terapia, sem ter toda essa ajuda, né, Maricelma? Exatamente, né? Porque nós somos um todo, né? A mente e o corpo. Nós não somos divididos, né? Então, o nosso funcionamento, ele engloba o todo. Por isso precisamos tanto, né, estar falando, estar pensando sobre as questões emocionais, psíquicas, né, da saúde mental. Então, isso é junto. Que legal. Então, estamos juntos, né? Quando estamos com muita dor, nós vamos ter várias emoções, vários sentimentos. Um deles é a irritabilidade. Olha aí. Né, que às vezes, na relação com o outro, ninguém sabe, ninguém percebe, mas vai ter, né? Então, isso é normal, né? Claro, porque a pessoa está sofrendo, está com dor, não está sabendo como lidar com isso. Então, vai interferir nela. Claro que vai interferir em tudo que ela faz, com tudo que ela se relaciona. Que interessante, né? Para você ver como que a saúde mental, ela é extremamente importante, né? Se a gente não está bem ali, né? Dos pensamentos, a nossa mente está meio perturbada, nada vai bem, né? A gente não dorme bem, a gente não se relaciona bem com as pessoas, as coisas parecem que realmente não andam. Mas aí eu tenho uma dúvida, Maricelmo. Por que janeiro branco? Por que janeiro? Janeiro, porque é o início. Ah! Então, se propõe um iniciar alguma coisa, né? Então, é o primeiro mês do ano para que isso a gente vá se atentando com isso ao longo do ano. Que interessante. Então, o janeiro é nesse sentido, de estar iniciando alguma coisa, né? Então, de estar colocando foco janeiro branco, né? O início que você perguntou, janeiro é por causa do início. O branco é para ser... O que eu vou colocar aqui, de novo, de diferente do que eu tinha? Não é que eu saio do nada, né? Porque eu tenho toda uma vida. Mas aqui, esse branco é que, neste branco, eu posso estar colocando algumas situações, algumas questões diferentes, algo novo... Que interessante. Que vá me ajudar, que vá trazer uma melhoria no nosso viver. É o se olhar, digamos assim, né? E ver o que a gente está precisando melhorar com a gente mesmo. Exatamente. Então, assim, este movimento do janeiro branco, ele vem trazer isso, né? Uma reflexão muito grande quanto à saúde mental. Porque nós precisamos nos cuidar o tempo inteiro, termos saúde mental para tudo, né? E este janeiro branco, este movimento, ele iniciou em 2014. Olha que legal. É bastante recente. Recente mesmo. É por uma equipe de psicólogos de Minas Gerais, né? Liderada por Leonardo Abraão. Começou no Brasil e agora já está se expandindo para outros lugares. No Japão, nos Estados Unidos, em Portugal. Então, está se expandindo. Por quê? Porque a humanidade precisa de saúde mental. Verdade. E o tema deste ano, tá? É a vida pede equilíbrio. Olha, que tema forte, né? Um tema muito forte, né? Muito importante, interessante. E que, de uma certa forma, né, Fábio? Se a gente olhar por tudo que nós passamos recentemente, o mundo passou e está passando, o quanto nós precisamos atentar-nos para isso, para o nosso equilíbrio, né? E falar de saúde mental é falar de equilíbrio. Como é que eu vou estar equilibrado, né? Nem tanto de um lado, nem tanto do outro lado, mas estar equilibrado, né? Para eu poder lidar bem com as situações. Principalmente comigo. Sempre começando comigo. Comigo. Sempre é comigo. A gente tem que sempre se olhar. Não olhar para o outro, né? Olhar para o outro no segundo plano, mas sem essa comparação, né? Que a gente sempre tem muito, né? De olhar, ai, mas eu sou assim, o outro é assim. E, às vezes, a gente deixa, às vezes, até de se gostar, né? De se amar, porque a gente... É como se a gente venerasse muito o outro, né? Esse é um probleminha também que a gente tem, né? Sim, este é. E, assim, se nós observarmos, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos com foco muito no externo, né? Exatamente. É no externo. É a aparência física. É a aparência física. É no externo, é no outro, é aquilo lá. E daí, trazendo junto sempre os desejos de que eu quero também, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, né? E sem olhar para mim, para nós, né? O que que isso significa para mim, tá? Para que eu possa lidar com o diferente, que é o outro, tá? De uma forma equilibrada, né? De uma forma em que eu sou diferente, legal. O outro é diferente, legal também. Bacana? Ele pensa de uma outra forma diferente da minha forma de pensar. E isso é importante, porque ele traz um outro lado, um outro aspecto. Isso é que vai gerar o equilíbrio. Que legal. E, claro, que nisso daqui, né, Fábio, vai implicar numa das coisas fundamentais do ser humano. O respeito. A vivência da respeitabilidade. Para comigo e para com o outro. Como é que eu me respeito, para eu poder me respeitar, né? Lidando comigo com carinho. Com cuidado. Com amor, né? Com amor. Só assim eu vou poder cuidar do outro também com carinho, com cuidado e com amor. Isso é o respeito que nos dá. Que legal. Então, isso é uma coisa importante que o tema, né, a vida pede equilíbrio. Então, que é sempre estar, tudo é possível, né, dentro de um equilíbrio. Dentro de possibilidades que respeita a tudo e a todos. Nossa, que legal. Que aula aqui, hein, gente, de psicologia. Que a gente está tendo hoje, né, nesse dia em que a gente está falando bastante de saúde mental. E quando você falou do janeiro branco, eu fiquei imaginando essa imagem aqui, ó. Tipo, uma folha em branco, né? Isso, isso. Tipo, um papel em branco, uma folha de sulfite em branco. Isso. Que eu possa colocar aqui, não sei, o que, por exemplo, o que eu acho que eu tenho que melhorar na minha vida, né? Mas sempre olhando para mim. Isto. Eu vou olhar para mim, aquilo que nós falamos já uma outra vez. Eu vou escrever, né? Colocar no papel, gente. Coloco no papel. O que é que eu vou, o que é que eu preciso, o que é que eu gostaria, quais as minhas necessidades. As reais, né? Aquilo que é real, aquilo que é possível. Que legal. Não o que está para além das minhas condições. Quais são as minhas condições e o que é possível. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, né, Maricelma? Porque, às vezes, a gente deseja, às vezes, a gente vê o outro com algo, sei lá, não sei nem te dar um exemplo, assim. Mas vamos supor que você vê alguém, vamos supor, viajando e você deseja muito aquela viagem. A gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente deseja. Porque, às vezes, o que foi legal para o outro não é legal para mim. Estou dando um exemplo de uma viagem. Viagem, eu acho que todo mundo iria gostar, né? Mas tem outras coisas que as pessoas compram, adquirem e possuem. Às vezes, o formato da pessoa que a gente deseja muito. Mas no outro é legal, mas em mim não é. E eu tenho as minhas características que os outros me olham e acham legal. E se eu não me enxergar, eu não vou me ver, né? Não vou me ver e nem vou dar valor ao que eu tenho. Exatamente, ao que eu sou, né? Ao que eu sou e como eu sou, né? E as coisas também que eu tenho. Isso é muito legal. Então, isso é super importante, né? De estar observando. A gente, você falou dessa questão de se amar, de se olhar com um olhar de amor. Isso é muito legal, gente. Porque a gente tem aquele hábito de se olhar com um olhar de julgamento, né? A gente se julga, a gente se maltrata. Ai, mas eu não gosto do meu cabelo. Ai, mas o meu nariz é assim. Ai, mas não sei o quê. Ai, eu comprei isso, não presta. A gente não se ajuda nessa parte, né? Né, Maricel? Mas a gente fica ali o tempo inteiro, né? Fuzilando a gente mesmo, né? Bastante. E, inclusive, a gente faz isso nesse julgamento que você está dizendo, né? Mas também a gente faz muito isso de forma daí com coisas bem básicas. Básicas. Alimentação. Aí, ó. Tá? Que é uma coisa básica, necessária. Então, como eu me alimento? Não só o como, mas o quanto. Né? Então, é importante eu saber a medida. Ter equilíbrio nisso. Qual é a minha necessidade? Qual é a minha fome? Pra onde eu vou? Até onde eu vou? Então, o quanto hoje, se nós olharmos em quase tudo que a gente pode olhar, a gente vai ver que nós estamos vivendo de forma muito desequilibrada. Tá? É muito, em tudo, né? Então, esse é um desequilíbrio grande que começa comigo, né? E vai caminhando por toda a nossa sociedade. Olha só. Nós estamos num país em que nós somos um dos com a maior diferença, né? Econômica entre as pessoas. Nós temos um desequilíbrio muito grande. Enorme, né? Enorme, né? Então, como é que nós vamos ter saúde mental assim? Difícil, hein? Como é que nós vamos ter saúde mental quando... Sobre a questão da saúde mental. Por que é importante a campanha do janeiro branco? Porque precisamos realmente colocar luz sobre este tema. Trazer isso para as nossas conversas. Ou estar prestando atenção. As empresas olhar o quanto essa falta de cuidado com as pessoas, o quanto isso acontece no trabalho, na família. Os governantes, os políticos, o quanto é importante. Você estava comentando ali, uma pessoa que não tem condição, onde é que ela busca ajuda? Verdade. Para onde eu peço socorro, né? Onde que eu peço socorro? Políticas públicas. Então, quando a gente traz uma campanha num determinado mês, como todas as outras campanhas, tentar ver que esse é o momento de reflexão. De olhar mesmo com mais profundidade. Onde é que estamos? Onde é que nós vamos caminhar para conseguir mais? E sempre importante a discussão na sociedade. Aqui, nesse momento que nós estamos na televisão, parabéns pelo tema, pela conversa sobre o quanto isso faz bem, o quanto isso vai abordar lá, como você falou, o pessoal que está em casa e que às vezes está em sofrimento e que não sabe onde buscar ajuda, como buscar ajuda. Às vezes tem até vergonha. Isso que é uma coisa muito importante, a questão da saúde mental. Um dos motivos, para além do número grande de pessoas que sofrem com transtornos mentais, no mundo inteiro é um número absurdo, nós temos um preconceito muito grande para com essa dor, para com esse transtorno, para com essa doença. É tão doloroso isso, da gente ver esse preconceito, que a gente, agora até tem ouvido um pouquinho menos. Mas teve uma época muito das pessoas xingarem o outro com o quadro de uma dor, transtorno. Sua neurótica, seu louco, seu débil, entendeu? Seu psicótico, você está entendendo o quanto isso é sério? Falta de respeito, né? A falta de respeito aqui é gigantesca, porque ninguém fala para você assim, ô seu cardíaco. É, verdade. Não é? Aham. Tá? Então, isto é muito importante, por isso é muito importante, né? Que a gente tenha este momento da campanha em janeiro, mas que a gente caminhe o ano inteiro. É verdade. Para aprender a lidar melhor, estarmos colocando para trazer esse equilíbrio, para que nós possamos ter um bem-estar geral no nosso dia a dia. Nossa, obrigado mesmo por ter vindo aqui e tratado desse assunto. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aí aprenderam o caminho, aprenderam a importância do janeiro branco, a importância de cuidar dos nossos pensamentos e vão buscar ajuda e vão informar outras pessoas, porque um vai falando para o outro, né? Eu vi lá no Tarde na Band, que se você não estiver bem, é só buscar o BS, né? Exatamente, né? Então, que vamos comentando. Este é o sentido da campanha, né? De que a gente fale sobre, de que a gente converse sobre, de que a gente busque orientação, de que a gente busque a opinião do outro, e que a gente possa estar falando o que pensa, o que ouviu, o que viu, e como é que a gente caminha para trazer luz para este tema tão importante, para essa situação tão importante, né? Que é a nossa saúde mental, que demanda todo o resto. Verdade, e se algum dia alguém chegar para você e falar que está com algum problema de saúde mental, que está fazendo tratamento, acolha essa pessoa, porque é grave e a gente tem que cuidar, a gente tem que realmente abraçar essas pessoas que estão passando por isso. Todo mundo precisa, eu faço terapia, você faz terapia, né? Todo mundo faz terapia, a gente tem que realmente se cuidar e parar de olhar com esse olhar de preconceito, porque não tem nada de preconceito, não existe isso. A gente tem que realmente ficar bem da cabeça para a gente conseguir fazer todas as nossas atividades, né? E podermos evoluir bem, com saúde, crescer, evoluir. Sermos melhores enquanto pessoas, enquanto humanos, para cuidar deste planeta maravilhoso. Maricelmo, obrigado por ter vindo, tá?